É verdade. Estou a ficar um bocado triste com vocês e por isso gostarmos que na próxima música vocês se mexessem mais. Senão o Ricardo vai continuar a fazer isto e vai ser um bocado triste. Não querem isso, pois não? Não querem isso, pois não? Estás a ser um bocado indelicado para o público. Mil perdões, pessoal. Vamos então prosseguir aqui com um tema que se chama The Nun from Azrael. E gostaríamos de dedicar às freiras que estão aqui. Freiras, apresentem-se. Freira? Onde é que está? Ah, uma freira! O que é que é freira? Vamos lá, pessoal. Olha uma freira! Não vejo aqui ninguém vestido, mas pronto. Vou tentar não escapar ali do convento, não é? Não vejo nada! Não vejo aqui ninguém vestido, mas pronto. Não vejo aqui ninguém vestido. Ah, uma freira! Ah, uma freira! Ah, uma freira! Ah, uma freira! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.